oi 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 pessoal da comenta latinas para mais um vídeo bem pessoal neste vídeo de hoje que vai ser o último vídeo desta série de CS vou dizer aqui um competitivozinho de Dust2 basicamente depois no fim irei falar qual é que vai ser a próxima série substituída por isto ok portanto vamos lá então começar ok vamos ver se a gente consegue ganhar isto por que vai ser me ensar por aí de cura aço que vai ser me ensar por aí de cura aço O que é isso? O que é que é isso? É que eu vou para este lado? Ah eu o bloco cara Tem o pistoleiro! Vai já começar Bora lá Bem, bora lá então Hello guys Hello I go short Ok, I'm go long Take of this I super long first round I throw grenades Ok Long 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 Deploying flashbang Outro 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 Não vi o pijão e tudo, e o charolinha This is our day Outro Ok Flap 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 Chinete, chinete Go in B, go in B 3 tunnel Lower, lower, mid 114 HP Defusing Defusing Tumba We are going to the same place, lol We are wasting time, let's go! Blank down smoke Devane out Blank down smoke Flash long, smoke long No One top mid, maybe short We can feel one shot One mid One short Don't push, don't push One more range Two mid Two mid, go in B Fucking cunt, man CT unit, uh, B Ah, sorry Uh, no man No, you can't get up, I'm fine Hmmmm, let's go to the top A good gate Do not be afraid, let's go No Suicide One long Two long, three, three Long, long Two, two, two 20 HP Let's go Very well, good He's lost Very well . 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 1 short, short, 1 short Isto é que foi uma bela merda, Fonix Make the boss Pistoleiro, vai cagando a pistoleiro Vamos fazer isso Vamos fazer isso long long tree long tree long one hopper careful foda-se o que é isto? foda-se esta merda agora do nada começaram a acordar para a vida spain cara afinal torce avali avali إلى e Move it, move it Smoke Nice, nice One ninja, a side Careful, short Nice Thank you Let's move out No problem Point smoke Careful, careful Blank down smoke Watching me from Smoke Smoke Good 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 Blank, easy Smoke Smoke Good 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 Não, 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 não! Beat beat! Está apenas indo através para o lado Carver, pode você descer? E aí Deplosindo flashbang Um mais reduzido se descer em cima Veja, dia No processo Bem Um acessível 1 é o Lover Só não puxas, não puxas 1 é T-B, WTF, AVP 1 é FUN Ah, desculpe, cara FUNIX Você está no chão, por quê? WTF Ah, FUNIX FUNIX No, no FUNIX 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 É um ponto FUNIX 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 O que é isso? É isso? Ele está plantado por muito tempo. Fã, é isso. E aí, vamos. Minha missão é simples, levá-los fora. Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá. Digo que o Lá-lá-lá-lá. Deja-lá-lá-lá-lá. Deja-lá-lá-lá-lá. Tira-lá-lá-lá. O que é isso? Os arboristas ganham! Caralho! Eu perdi 4x7! Jesus! Nós estamos gastando o tempo! Vamos! Fire in the hole, grenade out! Flashback! Smoke! Vamos! Vamos! Bomba! 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 Man, um short! O que? Quem está assistindo? Que diabos? Um short! Um short! Um short atrás! Um short! Você está 3x8 e não assiste short? Realmente? Estou assistindo short! Ele veio com shift! Não, mas olha! Não! É que ninguém está enviando a community e não me disse nada que vieram! Sim! Vai ao verde-medio e não fala nunca! Joder! Tu mira e já está! É que estava com a WP! Tinha justo em me girar quando venia por lá! Vem em B, senhora! O que é aquilo? O que está aparecendo aqui? Não. O que é isso? Se tem um golpe no fileiro! O que é isso? O que é isso? É o Canto! O que é isso? É que! O que é isso? Fala-o que é isso? Nossa! Está a me enervar 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 Foda-se, que merda meu, foda-se B, este gajo, olha lá, olha-me para isto, está tudo para o B, morre tudo Ai, Jesus Não, 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 não Não, não, não Não, não, não 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 Foda-se O mínimo pôr nestas merdas Já não jogo computativos, ah pô é mesmo Tá a digi já isto, esqueçam isto Vamos, vamos Eu estou tirando um flashback Outro Outro Tem que jogar isto Onde está a diga? 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 Cuidado, choro, atrás Bomba derrubada Ele é a bomba? Siga, eu te amo Eu não estou tirando Uhuhuhuhuhu Bimbi Nossa senhora Não sei saber recolher, tio, me cago na puta Oh short Não tem 1B, WTF 1B Help, help, short, por favor 1C2 Try to go B, man I go B Go B, guys Go 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 Nice Blending Nice E porque é que a bomba outra vez Bem, bem, porque é que a bombinha outra vez A bomba outra vez Green, 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 green Loves Me, mago, para cima Thank you, man Flashback Flash long Um long, um long Nice heal Não é muito bom, eu acho Cuidado, cara long Uh, nice orange Flash bank Careful car, car This guy man O que estás indo a fazer, meu? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os terroristas ganham Evita olhar para... Pronto Os terroristas ganham Os terroristas ganham O que é isso? 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 Um ataque! R2! R2! Já foste o manino! Ai 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 Está muito bonito isto! Bonito! Bonito! Estas são os sentimentos de me experimentar a scout Estes são os scout Estes são os scoutes! Estes são os scoutes! Estes estão chegando por Lunk, eu acho! Estes estão colocando a grenade! Estes estão colocando o flashback! Cuidado! 1 para A! 1 para B! Destinado 1 para B! Existe! Estes campamentos da combatência! É uma derrotazinha para vender galas muito gostosas, para ver se a gente gosta, olha uma Chroma 3, está bem, está certo, é isso, pronto, está tudo dito, pronto, espero que tenham gostado desta série e também deste jogo, claro, está da derrota, já há muito tempo que não jogava CS competitivo, como vocês podem estar a ver, eu sempre a descer de rank, é isso, pronto, espero que tenham gostado, desta série, a próxima série que vai sair aí, vou substituir esta, vai ser Medal of Honra, Aliado Assalto, eu sei que tinha dito que era em live, só que em live, depois arranjo outro jogo, entretanto, vai ser isso, Medal of Honra, Aliado Assalto, já sabem que esta semana vai começar, digamos assim, por ser desse modo, isto vai estar a ser, ora bem, sábado, Eu tomo a confundir uma beca, porque, supostamente, Medal of Honra já começou na quinta, exatamente, então é Pokémon Ruby, ok, que vai substituir esta série, bem, fico por aqui, fortalece todos e tchau, tchau!